A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu Sou a mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Oh, o pôr do sol não é lindo Vamos Groovy, parece que a Phoebe quer ir ao evento Sabe o que é? Vamos, dê uma olhada Tenho certeza que vai gostar Vamos lá, Phoebe Você consegue Ah, não Phoebe só conseguiu quatro patinhos e precisava de cinco Não se preocupe, Phoebe Você fez muito bem Sério? Não acredito que conseguiram enganá-lo Cuidado, Groovy É muito pequeno para esta atração Pode ficar tonto Ah, coitado do Groovy Eu te disse Ei, Phoebe E o carrossel? Ah, não, Phoebe Não fique triste Com certeza o Groovy pode nos ajudar Groovy Por que não se transforma num carrossel? Assim a Phoebe e as outras crianças podem brincar Não, Groovy Algo parecido com uma barraquinha de sorvetes Mas com cavalos Não, os cavalos são para as crianças subirem E agora, gire Que dia maravilhoso para dar um passeio A Phoebe adora ovos com surpresa Nunca se sabe o que terão dentro Ruf, transforme-se em algo útil, Portagal Não, 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 não Não, poxa Tem que ser algo que a Phoebe possa subir Isso, Groovy Tente com uma escada Mas, de equipe Vamos ver o que é Não, Groovy Isso não é brócolis Nem sequer a comida É uma árvore de brinquedo Vamos voltar para casa E comer um belo prato de verduras Que delícia É uma louca O que é isso? Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar? Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele. Fih, pegue-o! O que aconteceu? O que aconteceu? É divertido ninho, trocai! E es! E é divertido? É divertido! Isso aconteceu! E casa merda! Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim, a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos. Frankenstein. Joker. Michael Jackson. Um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy. Maior. Olha, parece que nesta casa, a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona. Pelo menos são unidos pelo amor. Crianças, e o Groovy e a Phoebe? Coitada da Phoebe, deve ser uma decisão complicada. Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem. Groovy, por que não ajuda? Que emocionante! Joovem? 例izando o Real Madrid e a Phoebe? Que bom! Arrania! 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 Não, Groovy! Cuidado! Pensam que você é ele! Corra! A CIDADE NO BRASIL